Aventura! O negócio é o seguinte, nem tudo é sobre as expansões. Também queremos incrementar os postos já existentes com programas de corrida maiores e mais eventos. Expedições para o desconhecido. Ou novas aventuras no nosso próprio quintal. Você decide. E aí, o que acha? Eu vou dizer a ela que você está disponível. Sinceramente, ela não vai dizer isso, mas eu sei que é importante para ela. Olá, Fabiano. Sei que você está muito sem tempo, mas as comodidades do festival estão superlotadas. Se quiser investir na próxima grande expansão, será uma mão na roda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. E aí, o que você está fazendo? Seu progresso é incrível. Está tudo aqui. Dê uma olhada e decida o que vai fazer agora. Se quiser, marque um desses desafios no seu painel para acompanhar seu progresso. E aí, o que é o que faz? Tchau, tchau. 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 Agora quer roubar o meu trabalho? Fabuloso. Vamos ver o que você conseguirá fazer no México. Antes, temos que achar o carro certo.